Olá, eu sou o professor Douglas Forançado e a popularidade dos Chromebooks continua crescendo. Quando essa máquina chegou em 2011, alguns torceram o nariz para ele. Era muito diferente dos demais e assim foi taxado de mais fraco ou com menor desenvoltura que um computador notebook típico. Hoje esse rapaz faz 10 anos de idade e mostra que veio para ficar. O Chromebook tem tudo a ver com simplicidade e leveza, mas não se engane, ele é uma máquina resistente ao dia a dia e entrega o resultado que promete. E para comemorar esses 10 anos de vida e sucesso, vamos te apresentar 10 dicas para aproveitar o melhor desta ferramenta incrível. Nós aqui do Inicia Educação amamos os Chromebooks e podemos testemunhar seu sucesso. Se você ama os Chromebooks como nós, vai querer ver essas dicas e truques para aproveitá-los ao máximo. Os atalhos de teclado do Chromebook. Os Chromebooks tem um número incrível de atalhos de teclado, mas é difícil lembrar de todos eles. Felizmente você realmente só precisa lembrar de um atalho, Ctrl, Alt e Barra. Esse comando mostrará todos os atalhos de teclado que você pode usar. Você até pode pesquisar o que você procura. Modo de tela dividida. Dividir a tela em duas janelas lado a lado pode ser uma ferramenta de produtividade muito útil. Você pode fazer isso no Chromebook assim como faz no Windows. Arraste e solte os aplicativos nas bordas esquerda e direita correspondente da tela. O Chromebook fará o redimensionamento da tela para você. O PowerWash para recomeçar. O Chromebook é uma ferramenta que pode trabalhar offline, mas o seu grande poder está em trabalhar online. Se for preciso resetar para as configurações de fábrica, por algum motivo não tenha medo. Seus dados na nuvem não vão ser alcançados. Um PowerWash redefine o Chromebook para as configurações da fábrica, apagando todos os dados do usuário do disco rígido, bem como todas as contas no Chromebook. Isso é diferente de redefinir um Chromebook, que restaura as configurações do Chromebook para o padrão, mas deixa suas contas, o histórico de navegação e as senhas salvas intactas. Integração telefone Android e Chromebook. Essa opção integra o seu seu Chromebook e o seu telefone Android para que você possa compartilhar uma conexão com a internet, a capacidade de receber, ler e responder as mensagens de texto do Android e o desbloqueio inteligente. Você pode ativar esses recursos nas configurações do Chromebook em dispositivos conectados. 4. Desbloqueio inteligente. O desbloqueio inteligente permite que você use seu telefone Android para desbloquear o Chromebook em vez de inserir uma senha. Depois de ativado, se o telefone estiver próximo ao Chromebook desbloqueado, você pode fazer login no Chromebook apenas tocando na foto do perfil. 5. Fantástico. Mostrar todas as janelas. Como a maioria dos laptops de qualquer sistema operacional, pressionar Alt Tab também seleciona uma janela ativa. Em Chromebooks, você também pode usar todas as janelas de uma vez e, em seguida, selecionar a janela que deseja ativar. Os Chromebooks têm uma tecla Show Windows, que se parece com um retângulo com duas linhas verticais em sua direita. Geralmente, está acima da tecla numérica número 6. Você também pode mostrar todas as janelas, colocando os três dedos no touchpad e deslizando para baixo. 6. Captura de tela. A maioria dos Chromebooks não tem um botão dedicado à captura de tela. No entanto, as capturas de tela são fáceis de fazer e bastante flexíveis. Você pode fazer uma captura de tela, de tela inteira, como funciona no CTRL mostrar tela, e você pode selecionar uma área da tela que deseja capturar, mantendo pressionado o CTRL Alt e a tecla mostrar telas. 7. Transmitir a tela do seu Chromebook. Você pode transmitir facilmente a sua tela, incluindo vídeo e som, para um dispositivo habilitado para transmissão a partir de um Chromebook. Basta abrir o navegador Chrome, acessar o menu de três pontinhos no canto superior direito e selecionar a opção Transmitir. 8. Executar aplicativos Windows. Os Chromebooks, que também possuem uma tela sensível ao toque, também podem executar aplicativos Android. Tudo o que você precisa fazer é abrir o aplicativo Google Play Store, pesquisar e baixar o seu aplicativo favorito. Você pode instalar as versões dos aplicativos do Android dos aplicativos do Office. As versões gratuitas, sem uma assinatura do Office 365, não tem todos os recursos, mas funcionam bem o suficiente para a maioria das pessoas. 9. Gerenciar o tempo usando o aplicativo Family Link. O Google Family Link é um serviço gratuito do Google, que permite gerenciar o tempo de uso de dispositivos Android. Também funciona em Chromebooks. Se você deseja definir limites de tempo de uso e programações gerais, definir limites específicos no nível do aplicativo e controlar o tipo de conteúdo que seus filhos podem ver, acesse esse aplicativo um aplicativo incrível. E é gratuito. Bem, essa é a nossa lista de dicas para hoje, mas tem muito mais. Como o Chromebook sempre entrega mais do que promete, aqui vai uma dica extra para você se divertir girando. Experimente pressionar Ctrl Alt Shift e recarregar aquela curva em cima da tecla 4 e ver o que acontece com a janela do seu Chromebook. O desafio aqui é você conseguir fazer isso apenas uma vez ou uma vez só, apenas durante uma reunião monótona. Nós ficamos por aqui. Nós do Início Educação desejamos um feliz aniversário ao Chromebook e uma vida longa e próspera. Aguarde novas novidades em nosso blog ou nas nossas redes. Eu sou o professor Douglas Groçado e até!